A série Corrida Até o Limite ficou conhecida por apresentar diversas espécies. Nela, podemos ver mais de 50 dragões diferentes, cada um com seu estilo e poder. Aliás, a maioria deles ganhou fama ao longo da história. Portanto, é notável que a série apresentou também vários personagens que foram importantes de certa forma, além dos vilões, que também tiveram bastante ênfase ao longo das temporadas. Quem assistiu com certeza lembra da Heather e do Dagur, dois personagens com uma evolução incrível dentro da série, que estavam presentes em toda a jornada. Eles podem ser considerados personagens principais e por isso tiveram um peso maior na história. Inclusive, a cada episódio foi possível ver o amadurecimento de cada um. Bom, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre eles. No entanto, se você não lembra ou quer conhecer melhor a Heather e o Dagur, continua aí comigo, porque depois da intro eu vou explicar tudo e muito mais. De começo, vamos falar sobre o Dagur. Ele apareceu pela primeira vez na série Cavaleiros de Berk, embora naquela época não tinha tanta importância. Mesmo tendo um papel de figurante, ele retornou em Defensores de Berk, onde apareceu em mais episódios e até já era reconhecido como vilão. Pode-se dizer que o Dagur é bem antigo na franquia e, na sequência, voltou em corrida até o limite. Na série, vimos que a história dele é bem conturbada e, por esse motivo, sua personalidade é bem diferente dos demais. Boa parte da história, o Dagur apareceu como vilão, querendo confrontar o Soluço com a intenção de capturar o máximo de dragões. Porém, com o avanço do tempo, ele retorna mudado, por assim dizer, passando a ajudar os Cavaleiros, embora no começo todos estavam meio desconfiados. Tá, mas por que ele trocou de lado? Olha, de forma resumida, ele percebeu que os dragões não são inimigos e mudou de ideia. Afinal, ele também queria ter um dragão e percebeu que não era preciso caçar para conquistar a confiança de um. Vale ressaltar que ele se arrependeu e ajudar o Soluço era uma forma de redenção. Basicamente, foi isso que deixou o Dagur inquieto e, em corrida até o limite, foi notável a mudança dele. Todo o seu esforço, na maioria das vezes, era inútil, pois ao invés de pensar em um plano, ele preferia atacar. Embora com o tempo, suas ações foram tomando juízo. Depois de salvar um Gronkel dos Caçadores, o Dagur ganhou a função de Cavaleiro, passando a controlar diversos dragões, como, por exemplo, o Ataque Triplo, que se tornou seu parceiro um tempo depois. Bom, além de tudo, ele reencontrou sua irmã perdida, que no caso é a Heather, e a cada temporada, os dois foram se conhecendo melhor. Aliás, nenhum dos dois tinha noção de que ambos eram da mesma família. Por conta de todo o histórico do Dagur, a reação dela ao descobrir que eles eram irmãos não foi uma das melhores. Portanto, eles conseguiram entrar em um acordo e, depois de muita batalha, os dois fizeram as pazes. A Heather, assim como o Dagur, também apareceu pela primeira vez em Cavaleiros de Berk, através de uma participação especial. Depois de participar de dois episódios, ela retornou em corrida até o limite e ganhou fama, por sua determinação. Diferente dos outros, a Heather tem um passado sombreu e, durante muito tempo, foi uma espiã, vivendo entre os caçadores, para conseguir o máximo de informação. Apesar de que sua estadia entre eles não durou muito, pois o Vigo já sabia da sua real intenção. Como vimos na série, ela buscava se vingar depois de tudo o que aconteceu, mas foi mudando com o avanço dos episódios e ajudar os Cavaleiros se tornou seu objetivo principal. Aliás, como eu já falei, o Dagur e ela fizeram as pazes, abrindo espaço para uma nova missão, que era impedir o avanço dos caçadores. Lembrando que a Heather também tem um dragão, provando que seus anos de aventura resultaram em um conhecimento elevado. Como foi mostrado, a Tesoura de Vento é a sua parceira, além de ser muito boa em combate. A Heather é muito inteligente e foi muito útil para os Cavaleiros. Pode-se dizer que ela sabe atuar muito bem, conseguindo enganar as pessoas para ganhar vantagem de alguma forma. Uma curiosidade é que na temporada 5, a Heather descobriu quem era seu pai, junto com o Dagur, que procurava respostas a qualquer custo. Depois de ler as cartas, eles entendem o desaparecimento misterioso de Oswald e descobrem que tudo era parte de um plano. Enfim, quase no final da série, a Heather se muda para a Ilha Berserker, onde mantém o legado de sua família, junto com o Dagur, que atinge o cargo de rei e passa a liderar a tribo junto com ela. Tanto um quanto o outro agora governam a ilha, mas ainda ajudando o Soluz, pois de todo jeito, a disputa pelo Olho de Dragão continuava e eles tinham que se manter na frente, mesmo com diversas dificuldades. Vale dizer que é notável a evolução dos dois, principalmente do Dagur, que depois de se redimir, virou um Cavaleiro de Dragão. A Heather sempre foi muito esperta e, por esse motivo, passou a ter outras ideias. Claramente, ela foi muito importante para a história, sempre dizendo onde os caçadores estavam. No final, tudo deu certo e ela, querendo ou não, também atingiu a redenção, sendo capaz de realizar ações com cautela, evitando chamar muito a atenção. Embora quase sempre, a Heather tinha que lutar para fugir dos caçadores. Bom, o Dagur renovou sua identidade e, mesmo sendo bem ágil e forte fisicamente, passou a pensar melhor antes de fazer alguma coisa. Afinal, depois ele ainda se casou com a Mala, reforçando que, de fato, era uma nova pessoa. Entretanto, o mais interessante foi ver a conexão da Heather com o Dagur, já que eles eram praticamente inimigos e depois foram se reconciliando. Com certeza, esses dois ganharam muito destaque e cumpriram seus papéis da melhor maneira. Aliás, uma coisa que muita gente me pergunta até hoje é porque nenhum deles apareceu nos filmes. Na internet, existem várias teorias, porém a resposta para essa pergunta é bem simples. Dizem que eles estavam na Ilha Berserker ou se aventurando em algum lugar, mas, na verdade, eles não apareceram na trilogia porque simplesmente foram criados especialmente para as séries. Calma, então quer dizer que foi culpa da produção? Sim, pessoal, basicamente, a Heather e o Dagur foram criados para o universo das séries, deixando eles de fora porque o roteiro dos filmes eram diferentes e não precisavam da aparição deles. De certa forma, eu até entendo essa decisão, mesmo sabendo que iria ser bem legal a inclusão deles na trilogia. Afinal, nos filmes eles deram espaço para os novos personagens, como, por exemplo, o Eret e a Val. Ou seja, o Dagur e a Heather foram importantes para a série, porém nos filmes não iriam ter relevância e, por esse motivo, ganharam destaque apenas em corrida até o limite. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a história desses dois personagens. Lembrando que eu tentei resumir seis temporadas em um único vídeo, então coloca aí nos comentários se você quer que eu faça uma parte 2 desse tema. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar também o sininho das notificações. Desse modo, você fica sempre ligado em todas as novidades. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Até o momento é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus